Viver com o sentido Viver com o sentido, talvez seja essa a mensagem que podemos colher da palavra de Deus. Viver com o sentido. A cena, vocês lembram bem, acabamos de ler no Evangelho de Lucas capítulo 5, Jesus está na margem do lago de Genezaré, o lago da Galiléia, e o povo está muito próximo dele, porque quer ouvir a palavra de Deus. Eu queria que você já, no chat aí, escrevesse isso, a palavra ouvir a palavra de Deus. Essa frasezinha. Ouvir a palavra de Deus. Escreve aí. Então, esse é o primeiro movimento do texto. O povo, que o Lucas fala de multidão, é o povo, é o povo próximo de Jesus, apinhando-se em torno de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Há uma sede da palavra de Deus. E o cenário, Jesus está olhando, vê duas barcas paradas, vê pescadores lavando as redes, não vê. Onde estão os peixes, não tem resultado. Ora, isso, digamos, essa é, esse é o contexto. Há uma sede da palavra de Deus, porque a nossa vida humana, às vezes, parece infrutífera. O nosso trabalho parece que não rende nada. Passaram a noite toda pescando e não tem nada, estão lavando as redes, os instrumentos de trabalho, foi inútil. Essa é a condição, digamos, não somente dos dois, da multidão. Há uma sede da palavra de Deus, de sentido para a própria existência, que é tão difícil, que é tão penosa, que é, em alguns momentos, dolorosa. Essa é a nossa condição humana. Nós somos frágeis, vivemos no meio de dificuldades, temos alguns momentos de alegria, vivemos também com graça, mas há momentos também de barcos vazios. Cadê os peixes? Cadê a alegria? Cadê os frutos? Não é? Precisamos ouvir a palavra. Há uma sede para ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro movimento do texto. Segundo movimento, Jesus pediu uma das barcas, que era de Simão, entrou na barca, sentou-se e começou a ensinar o povo. Esse é o segundo movimento. Queria que você escrevesse aí. Começou a ensinar. Escreve aí. Começou a ensinar. Jesus está ensinando o povo. O que é que Jesus ensina o povo? Tudo que está no Evangelho é o ensinamento dele. Há uma boa notícia que Deus mandou para o povo. É o que ele chama de Evangelho. É a boa notícia. A boa notícia é que Deus nos ama. É que Deus não nos abandonou. É que Deus tem um futuro para nós. É que Deus nos quer como filhos na sua casa. Essa é a boa notícia. Mas a palavra de Jesus, com toda certeza, se concentrou naquilo que ele disse a Pedro. Avance para águas mais profundas. Esse é o ensinamento. Ele está sentado, que é o sinal, a posição do mestre que ensinava. Quando subiu no monte, o evangelho de Mateus, no sermão da montanha, sentou-se para falar a grande multidão. A gente não entende. Como é que sentou-se para falar? Sentou-se porque é mestre. Porque está ensinando. Quando ensina, se senta. Tem até a cátedra, tem a cátedra de Pedro, a cátedra da universidade. É onde se ensina. O mestre está sentado ensinando. E o ensinamento, eu estou dizendo, que no segundo movimento do texto, é dizer a Pedro, Pedro, avance para águas mais profundas. Está dizendo, Pedro, você está vivendo na superficialidade. Você precisa aprofundar, lançar raízes. E completou, e lancem as suas redes. Disse a Pedro que avançasse para águas mais profundas, e ao grupo lancem as suas redes. É preciso, ele está dizendo, você precisa se aventurar mais. Nós todos, multidão, Pedro, nós daqui, que estamos ouvindo a palavra de Jesus, estamos com sede da palavra, escutemos essa palavra que é de Jesus. avance para águas mais profundas. Saia do raso. Aventure-se nas águas. Vá mais adiante. Ouse, ouse. Não fique só pescando piabinha aqui nessa coisa rasa. Olha só. E mesmo Pedro dizendo, mas nós já passamos a noite inteira. Pedro era mais experiente do que Jesus. Jesus não sabia nada de pescar. Jesus era capinteiro. Pedro era profissional. Nós já pescamos a noite toda. Nós sabemos como e onde pescar. Não disse isso, mas disse passando a noite toda. Mas Jesus está dizendo, Pedro, você precisa, não é só a pescaria, é a sua vida, que você precisa pescar em águas mais profundas. rezar em águas mais profundas, com mais profundidade. Muito superficial, muito assim, epidérmico. Eu tenho que mergulhar, Pedro. O sentido da vida está em a gente mergulhar na nossa existência, na convivência, no trabalho, na família, na nossa vida espiritual. ser mais profundos, ter mais raízes, refletir melhor, entregar-se mais. Essa é a grande lição de Jesus, a entrega de sua vida. Entregar-se mais, renunciar mais. Como é que o seu casamento pode dar certo se você não mergulha em águas mais profundas, não se entrega com mais radicalidade, não se senta para conversar, para dar do seu tempo? É, isso é águas mais profundas. Você pode educar os seus filhos só dando orientações ou algum carão. Isso é superficial. É preciso conviver, é preciso contagiar beneficamente pelo seu exemplo. Isso é águas mais profundas. A sede que a humanidade tem de vida, de plenitude. E Jesus responde na pregação da palavra de Deus, dizendo, avance para águas mais profundas. E aí lance as redes. Vem o terceiro movimento do texto. Pedro obedeceu a palavra. Pedro vai praticar a palavra. É que é importante. Precisa ter sede para ouvi-la, ouvir a palavra. O povo de Israel é isso. A oração principal deles é o Shemar e diz, ouve Israel, ouve. O Senhor é o único Senhor. Ouve isso. Não coloque nada no lugar dele. Ninguém tome o lugar dele. Ouve Israel, o Senhor, teu Deus é o único Senhor. Somente a Ele adorarás. Mas esse é o mandamento. Ouvir a palavra. A palavra é essa profundidade na vida. E agora Pedro vai praticar a palavra. Bom, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Aí é outra coisa. Em atenção à tua palavra. Isso aí eu vou praticá-la. Praticar não é fazer uma coisinha que a palavra me mandou, uma penitenciazinha. Não, praticar a palavra é viver, segundo essa nova modalidade, profundidade em Deus, mergulhar em Deus. Toda a minha vida, o meu trabalho, o meu casamento, o meu ministério, as minhas responsabilidades, o meu cuidado comigo mesmo, tudo mergulhado no mistério de Deus. Essa é a prática da palavra. E foi pescar. Lançou as redes, obedeceu a palavra. E tanto peixe eles tiraram na rede que quase se rompiam. Precisa chamar o outro barco para os dois barcos conduzirem para a praia. Tanto peixe que eles tiraram. Que resultado maravilhoso dessa ceia. Esse é o terceiro movimento. Praticar a palavra. Quando experimentamos que realmente a nossa vida ganha sentido, torna-se frutífera, torna-se produtora de alguma coisa importante de sentido da nossa existência. E agora vem o quarto movimento do texto, que é seguir Jesus. Por favor, anote isso aí. Seguir Jesus. Eu não falei da terceira parte, não. A terceira é praticar a palavra. Escreva aí, então, a terceira. Foi ouvir a palavra, ensinar a palavra, praticar a palavra, terceiro. Praticar a palavra. Agora, seguir Jesus é a quarta coisa. O quarto movimento. Aí vem, Pedro voltou. Pedro e os seus colegas, Tiago e João, que eram sócios dele, os companheiros dele, eles ficaram impactados. Aquela experiência de Deus na sua vida. Então, os textos sagrados sempre falam de uma admiração, de um temor, ou como no texto hoje está descrito, um espanto. Mas é mais do que isso. É aquele ser humano tocado pela presença de Deus, que reconhece estar na presença de Deus. E diz, Pedro, se ajoelha diante de Jesus e diz, Jesus, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. E aos outros também, e aí eles dizem, não tenham medo, porque vocês vão ser, de agora para frente, pescadores de homens. Não se trata apenas de pescar peixes, mas de ajudar pessoas humanas a encontrarem sentido na sua existência. E eles, com generosidade, levaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Seguir Jesus. Esse é o finalmente. Esse é o mais importante. É onde a palavra nos conduz. A palavra não nos conduz apenas para nos darmos bem na vida. A palavra nos conduz para seguirmos Jesus. Para que a nossa existência seja um seguimento, uma atenção à sua palavra, em comunhão com Ele. Aí vem a carta de Paulo de Folida, não é a primeira carta? Dizendo que a sabedoria do mundo é a insensatez diante do mundo. Ninguém se confia nessa sabedoria, ninguém põe a sua confiança no homem. Aí, aquela problemática que tem, em Coríntia, mas serve para nós, disse Paulo, ele. Apolo, outro apóstolo que estava pregando por lá. Cefas, que é Pedro. O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso, mas nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Ou seja, essa é a nossa vida. Seguir Jesus, porque tudo é nosso, mas nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. sempre seja louvado. Amém.